E mais dois casos de afogamento foram registrados no Rio Negro, em Mafra. Os bombeiros retomaram nesta manhã os trabalhos para encontrar um menino de apenas nove anos que estava com o avô. Quem tem os detalhes sobre esta ocorrência é o repórter Luan Wozniak. Luan, vamos conversar com ele agora aqui, boa tarde pra você. Já são inclusive três dias de buscas, não é? Exatamente, viu Sabrina? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. E essa criança continua desaparecida. Inclusive na semana passada, aqui no Balanço Geral, a gente noticiou outro caso de naufrágio de uma embarcação e de uma pessoa que também morreu no Rio Negro. Mas naquele caso tinha sido na cidade de Canoinhas. No fim de semana, no sábado, no domingo e agora pela manhã, buscas foram feitas no local onde esse naufrágio aconteceu, que foi no Rio Negro, na cidade de Mafra, no Planalto Norte catarinense. Quatro pessoas estavam nessa embarcação que infelizmente afundou. Duas delas conseguiram nadar até a margem e se salvar. Já um homem infelizmente morreu. Ele tem 58 anos de idade e foi identificado como Ivo Alves Nunes. Essa criança, inclusive, que está desaparecida, é neta desse homem e tem apenas nove anos de idade. Esses trabalhos de busca contam com o apoio de nove militares, além de dois mergulhadores da Marinha de São Francisco do Sul. Um drone também é usado para captar imagens aéreas. O corpo de Ivo foi sepultado agora pela manhã no cemitério da estrada Dona Francisca, em São Bento do Sul. O corpo de Ivo foi sepultado agora pela manhã no cemitério da estrada Dona Francisca, em São Bento do Sul.